Após nocautear Demi Amar em 2 minutos no Fight Night Brasília, Gilbert Banzo Durinho assumiu a 6ª posição no ranking da categoria até 77kg e agora terá a maior oportunidade da sua carreira. Isso porque o brasileiro campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta vai enfrentar Tyron Woodley, ex-campeão e atual número 1 dessa mesma divisão no Fight Night no dia 23 de maio. Que detalhe, será em Las Vegas, né? O UFC 249 está sendo na Flórida, os Fight Night da próxima semana vai ter um quarto e um sábado também na Flórida e no dia 23 eles já movem toda a operação para o quartel-general do Ultimate. E aí, o brasileiro que vem de 5 vitórias consecutivas, atravessa sua melhor fase de longe, já tem bala na agulha para bater de frente com alguém tão experiente, tão rodado e tão duro? Primeiro, em relação a tamanho, não há muita discrepância entre eles, né? O Woodley sempre foi baixinho para essa categoria, o bicho é largo, atarracado, né? Ele tem 1,75m de altura e o Durinho é até mais alto, 1,78m. O peso deles em off é praticamente a mesma coisa, entre 85 e 90, dependendo de como estão os treinos. Agora, o Woodley tem envergadura, alcance superior, 1,88m contra 1,80m do brasileiro. Agora, verdade seja dita, do ponto de vista logístico, esse não é um bom encaixe técnico para o brasileiro. Isso porque o Woodley é um rusher All-American, fez sucesso no circuito colegial e tem uma das melhores defesas de quedas da história dessa categoria. Antes da luta com o Usman, em 13 apresentações no UFC, ele tinha sido quedado apenas uma vez. E o Usman, que teve mais sucesso nesse setor contra ele, o quedou em 25 minutos apenas duas vezes. Até por ter o centro de gravidade baixo e ser muito pesado, é muito difícil botar o Woodley para baixo. E com isso, você já elimina o ponto mais forte do Durinho, que é o jiu-jitsu. Ele vai precisar botar o americano para baixo. E se entrar nessa disputa, pode cansar demais morrer no gás e perder a força do nocaute. Tirando a derrota para o Usman, que como acabei de citar, rolaram essas duas quedas, todas as outras derrotas do Woodley no MMA desenrolaram em pé, foram na trocação. Para o Nate Marquardt, Rory McDonald e até para o Jake Shields. Damian Maia também foi outro que tentou se aproximar por 25 minutos e não conseguiu nada. Então, isso me leva a crer que o caminho que o Durinho vai ter é trocar porrada. E como eu disse, nesse setor, além da envergadura superior e mais tempo de caminhada do que o Durinho, o Woodley é um cara que já nocauteou Rob Lawler, já deu o knockdown no Darren Till, já anulou duas vezes aquele que para mim é o melhor striker dessa categoria, o Stephen Wonderboy Thompson, já ganhou do Kelvin Gastelum em pé e etc. Vale lembrar que, assim como o Durinho, o Woodley também vem de um campo completo. Ele ia pegar o Leon Edwards num desses Fight Night que foi cancelado. E desde que foi cancelado, seu nome sempre esteve em pauta. Então, ele treinou esse tempo inteiro, então está vindo 100%. E ele fez boa parte desse último campo na Tailândia, focando exatamente na trocação para pegar o Leon Edwards de pé. Então, ele vem afiado. De fato, é alto risco e alta recompensa para o brasileiro. O desafio é enorme. Mas se ele passa por esse desafio, ele está com a faca e o queijo na mão. Provavelmente, vira o número 1 do ranking e está com o Tyroshot no colo. Como a gente sabe, nesse esporte, nada é garantido. Então, claro que vai depender do timing, quem o Camaro Usman vai lutar, se o Jorge Magdal vai ter Tyroshot, se o McGregor vai querer entrar e tudo mais. Mas ele ficaria ali na cara do gol. Na pior das hipóteses, ele precisaria de mais uma luta para ter o Tyroshot e certamente seria com alguém high profile, tipo um Kobe Covington. A esperança reside no fato de que suas duas mãos são muito duras. Ele é déspero e nocauteou o Demi Amaya com a mão esquerda. Então, ele tem poder de nocaute nas duas mãos e em golpes diferentes. Cruzado, direto, up. O cara bate muito doído e sua trocação vem evoluindo exponencialmente a olhos nus desde que começou a treinar com o kickboxer holandês Henri Hooft. Então, se conseguir driblar os golpes mais pesados do Woodley, que também pega muito pesado, ele tem uma boa chance. Vale lembrar que o rapper Tyron Woodley também tem seus pontos fracos. Primeiro que ele acabou de completar 38 anos. Então, ele está chegando naquela região que, de repente, de uma luta para outra, ele já não é mais o mesmo. E número 2, Woodley tem muita massa muscular. E essa é uma das frases que vocês me zonam, que eu repito muito aqui, que massa muscular cobra oxigênio. Então, o nível de output, muito trabalho, volume de jogo em cima dele, cansa o bicho. Ele precisa conservar energia, ele gosta de ficar ali no cantinho dele contra-golpeando. Mas quem bota pressão em cima dele o tempo inteiro, tira energia também. Então, se o durinho estiver na ponta dos cascos, na sua melhor forma física, ele pode levar o jogo até o Woodley e começar a capitalizar a partir do segundo, terceiro round. Sim, o Woodley já fez várias lutas de cinco rounds. Mas todas essas que ele, no final, estava inteiro foi porque seus adversários não o pressionaram tanto. E essa foi exatamente a dinâmica entre ele e o Wonderboy. Porque o Wonderboy também é contra-golpeador. Quando ele tem que tomar iniciativa, a coisa não rola muito bem. No final das contas, o brasileiro entra nessa aqui como franco atirador, né? Vai ser a zebra. Até porque ele não era a primeira opção para o Woodley, era o Leon Edwards. Na verdade, nem a segunda. Tentaram fazer a luta contra o Cobie Covington. Mas ele estava no lugar certo e na hora certa. E por mais que não seja o favorito, tem uma chance relevante também. Diria que o Woodley é favorito aí na casa de 60, 40, 55, 45 ou coisa do tipo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento? Está no momento certo para o brasileiro aí dar um tiro até o topo? Chegou a hora dele com 33 anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu já deixei meus palpites para as lutas principais do UFC 249, né? Tony Ferguson vs Justin Gaet e Domini Cruz vs Henry Cerrudo. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.